Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, vamos voltar naquele projeto que está um tempo já parado aqui por falta de um câmbio, mas estamos aqui com o Pedrão, e aí Pedro? E aí galera, beleza? Até que enfim chegou esse câmbio? Fala para a galera aí, onde você arrumou esse câmbio? AliExpress, veio direto da Tailândia? Direto da Tailândia, shopping da Tailândia, e aí Cauê? Vamos ver direto da Tailândia, quem quebrou esse câmbio? Fala para mim, cara, quem? Eu nunca vou falar que estou com medo de você mandar embora, quem quebrou esse câmbio aí? Não, eu só, eu só, peraí, eu só, peraí, eu só finalizei a quebradura, porque quem começou tudo foi o Pedro, ele já veio com o motor já fazendo honk-honk, e o problema é o câmbio. Não fez a quebradeira, mas quebrado. Então, mostra o câmbio quebrado aí, que vocês viram no último vídeo aí, esse vídeo a gente fez uns meses atrás aí, esse é o câmbio quebrado, certo? Eu não sei quem foi que quebrou mais, foi ele ou você, eu acho você. Aí beleza, aí ele comprou o câmbio novo. Certo, olha aqui, ó, e vai vendo bem, ó. O câmbio novo, nós conferiu aqui, pá, o câmbio tudo igualzinho, top. Medi aqui e tal, medi o comprimento, top, as engrenagens, tudo a mesma medida, tudo a mesma quantidade de dente, contei dente por dente. Certo. Mentira. É mais fácil contar assim, topé aqui, contar esses dentes por dente, essas engrenagens. Aí beleza, né? Chegou o câmbio novo. Chegou, chegou o câmbio novo, chegou o Pedrão aqui, fomos montar o câmbio. Quem disse que o bagulho encaixava aqui no, 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 no eixo? E aí? É, no, no rolamento. Cadê o câmbio? Tá ali, eu vou, vou mostrar. Hum. Aí acontece, nós saí, eu vou almoçar agora, né? Na hora que nós voltamos. Pergunta pro Pedrão, o que que ele pediu pros moleques fazerem na última. Ah, pediu pra, pra tornear o câmbio, né? Pra entrar o... Você mandou os caras da produção pra tornear o câmbio. Pra tornear o câmbio pra poder entrar o rolamento aí, ó. Ó, legal, hein? Dez, hein? Top, hein? Agora, como vai rodar no, no, no rolamento um eixo que foi rectificado? Ah, agora, e agora, Cláudio? Como que vai, o que que faz agora? E agora, o que que vai acontecer? Ele acabou com nós, mano. Tirou a dureza do material, deixou o material mais fraco, o risco de quebrar de novo. Poxa vida, cara. Mas, se Deus quiser, não vai quebrar, não. Não, mas dá certo. Vai ligar só na partida esse motor. Vai ligar só na partida. Ó, eu quero ver. Então, pulando ali, os caras já, já torne, já usinou aqui o eixo, pra ele. Deixa eu ver. Ah, não, o outro eixo, né? Esse aqui quebrou. Ó, então, a lima, cê passa aqui a lima aqui nesse pedaço aqui, ó, no eixo que quebrou. Ó, cê passa a lima aqui, ó. Ela não risca, tá vendo? Certo, o bagulho é... Agora, vamo ali, vou mostrar o... Vou mostrar o eixo. O eixo que foi retificado. Olha aqui o eixo retificado. Aí que onde o cara retificou aqui? Ah, não, o cara é bom, o top, hein? Não, o top é perfeito. O top é perfeito mesmo, mano. Só que daí cê passa aqui a lima aqui, ó. Vai. Ó, tá vendo aí? Riscou. Então, resumindo, ele tirou a dureza do material. Resumindo, ele deu um tiro no pé. Deu um tiro no pé. Resumindo. E agora, o que que cê vai fazer? Então, eu vou tentar endurecer ele. Certo. E como que cê vai fazer isso? Com... Aquele spot de cimentação, sabe? Com cementox. Ah, os cara falou pra usar óleo queimado, tá... É, óleo queimado. É, óleo queimado. Ó, faz nos dois, vamos ver o que vai dar bom. Ou só pra usar a cimentação. Vamos fazer umas três vezes, mano. Faz um pouco no cementox, depois joga no óleo. Faz primeiro na cimentação e vamos ver como vai ficar a dureza. Aí eu coloquei na engenhoquinha aqui. Então, fechou. Então, rapaziada, é, pra quem não sabe o que tá acontecendo aqui, esse motor é o motor do Pedrão, o Zung Shen, que ele comprou na Tailândia. É aquele motor que ele pagou quase 10 mil reais, é isso mesmo, Pedrão? Exatamente. Você é doideira mesmo, né? Não, mas na época do outro tava mais barato. É, não é barato. Então, o motor dele tá desmontado já faz praticamente um ano que aconteceu esse problema aí, a moto ficou aqui e demorou um tempo pra chegar o câmbio. E a gente também demorou um tempo pra pegar o projeto pra fazer e agora hoje ele veio aqui em Marília e a gente vai finalizar esse projeto junto. Certo? Exatamente. E tem uma, um pistão maior também que vai ser trocado. Então, a gente vai revelar pra galera o que que vai ter de configuração desse motor e já mostrar aqui esse trampinho que eu ia fazer aqui de endurecimento aqui do onde foi entorneada a peça. É no bingo? No bingo. Então vai, liga. Eita porra. Você tá doido? Não assusta não, Pedro. Meu Deus do céu. Vai botar fogo. Não tem metal alto de perto não, hein? Eita, galera. Sinô, agora, cê viu? A bruxa que fechou o jiclê. Agora eu finô o bagulho, hein? Olha isso aí, rapaziada. Esse negócio roda aqui, cêzinho. Olha aí, ó. A gente tá fazendo a coisa assim, ó, o bloco aí dentro? Pega ele, né? Pega ele na mão? Pega ele na mão? Pega ele na mão? Rapaz, pôdeu dinheiro ali. Vamos forjar o cano do predão. Ah, mãe. A nossa alimentação... Acho que a vida é engraçada, mas tá bom. Toma no óleo? Puta! Tá pegando fogo! Chama o bombeiro lá! Para apagar, você chama o corpo de bombeiros! Tá pegando fogo, meu! A mão tá pegando velho queimado! Porra, louca! Porra, velho! Nossa senhora! Rapaz do céu! Que é o caldeirão da bruxa, seu Jão! Quase tá com fogo aqui! Você tá doido! Olha aí! Você tá dando uma batatinha aqui? Meu Deus, vai sair cálice! Dá um bico nisso! Dá um bico nessa! Não, parece uma nuvem, mano! Fez uma nuvem, rapaziada! Olha isso, ó! Você tá vendo aqui por baixo, ó! Olha aqui por cima agora, ó! A mãe tá no meio das nuvem, ó! Aí que bagulho louco que ficou, mano! Vê lá! Nossa, o negócio ficou muito doido demais! Rapaziada, o Cauê fez o primeiro procedimento, que foi avermelhar aqui e mergulhar no óleo! E tacar fogo na mão! E tacar fogo na mão! Com a mão de um pelo! Peludo, vai ser o Tony Ramos, só a outra mão sem pelo! Quase nada! Careca! Agora, depilação! Vamos fazer uma depilação! Olha o bico! É só o dedo! É só o dedo! É só o dedo! Agora o Cauê vai esquentar! Essa tem que pegar na luva agora, que vai começar a esquentar, hein! O Cauê vai esquentar aqui agora, e fazer no pó de acimentação! Vamos lá! Vamos ver que bicho que vai dar aí! Eita de greta! Olha o bagulho! O fogão aqui é! O mosca corta o eixo! E o eixo já está rodando aqui já! Olha! Olha o que passa! Você está doido! O bagulho está top, hein, rapaziada! É isso! Vermeim! Vermeim! Puta misericórdia! Olha isso, rapaziada, o bagulho! É, bagulho! Isso aqui é o bagulho não, fi! Pegando fogo ainda, hein! Ah, doido, velho! Vai sair cara isso aqui, meu Pedrão! É? Nossa! Vou cortar os cabelos do braço, moço! Nossa, olha! Olha o encheio, velho! Está cheio de galinha, mano! Está cheio de galinha quando você... Nossa senhora! Você sapeca galinha no fogo, está ligado? É, não! Você tem que dar certo aí! É, tem que ficar endurecedor... Endurecedor... Tem fedido! Olha o bagulho! Está vermelho ainda o bagulho, rapaziada! É isso! Vamos ver! Não importa, ó! Não importa do jeito que o processo está sendo feito! O que importa não é testar e ficar duro! O que importa é ficar duro, né, ô! Porque vai vir, está ligado? Que vai vir um monte de cara! Eu sou profissional, fiz daí e vocês estão fazendo errado! Rapaziada, a gente não é profissional nisso! Isso daqui aconteceu um probleminha aqui e a gente está tentando resolver! Por um erro de comunicação! É, a gente não é profissional nesse ramo aqui de endurecimento! É o que a gente mais ou menos pesquisou para ser feito! E se funcionar, beleza! Se não funcionar, não conseguimos! Agora é a hora da verdade! Daqui a pouco! Espera aí! Tá ligado? O Cauê vai finalizar aqui agora, tá? E vai queimar a sensibilização que ficou grudada aqui! E dá aquele chão final, tá ligado? Ligou o chão final aí! E vamos testar, lavar o fio e fazer o teste! O Cauê acabou de dar uma lixadinha aqui! Fez o trampinho! Limpou, limpou! Agora é a hora da verdade, Cauê! Quero que você testa e vê se... Consegue focar aqui nesse risco que o Nais tinha feito aqui da primeira vez! Tem um risquinho ainda? Tem, tem um risquinho aqui! Esse risquinho aqui, aqui não corre o rolamento! O rolamento vai correr só essa faixa aqui mais ou menos! Embaixo, em cima aqui fica solto! Essa daqui não vai usar mais pra nada! Então, vamos ver! Tá bem então! Dá pra ver que tem um risquinho aqui? É... Mais ou menos! Não, tá focando! Já focou já! Não, mas dá o zoom aqui na câmera! Aí, aí ele já focou! Vixe! Falou pro Pedro! Ô Pedrão! Ô Pedrão! Deixa o dedo aqui, Bruno! Aí, ó! Aí, vai! Então, tem um risquinho aí! Uhum! Ó, vou passar a lima agora do lado dele, ó! Cadê? Ó, ó, ó! Escorreu! Faz a maçã no sabão! Ó, isso aí! Então, deu certo! O bagulho que eu ia? Tô com a maçã! Então, ó! Você sabe que vai ter críticas no vídeo, né? Alguém vai assistir e falar... Ah! Eu sou profissional ou vocês fizeram o que deu errado! O que importa é funcionar! O que importa é funcionar, né? O que importa é funcionar, né? Só tá meio... Segurando um pouquinho, porque tá meio áspero aqui! Eu vou... Eu quero puxar ali e vou... E passar uma lixinha! Passar uma lixinha! Então, é isso aí, rapaziada! A gente já vem fechando a parte debaixo do motor? O que importa é fazer funcionar! A diploma não é joga no mato! Então, beleza! Rapaziada, chegou um parceiro nosso aqui! O cara é engenheiro e ele vai fazer o teste do... Da cimentação que o Cauê fez aqui! Imagina um negócio duro! E aí? Escorrega igual o quiabo primeiro e não marca, né? O que você acha? Ficou bom? Ficou muito bom! Tá aprovado? Tá aprovado! Por um engenheiro sem experiência, que é o Cauê Lemos! Ó! E essa moto aqui quem fez foi ele! O que você acha? Eu me mato se eu pegar ela! O engenheiro aprovou o seu campo, mano! Então... Filha do boi! Então a rapaziada vai comentar aí, cara! Não! Os caras vão comentar! Mas... Ô neguinho! Nós mostramos fazendo a cimentação! Não importa o procedimento que fez! O importo é o resultado, né? É isso! Então pronto, acabou, mano! O bagulho... Resumindo! Vamos contar! Nós fizemos o teste antes... E o teste depois, né? Pegou a lima... Passou ou marcou! Passou a lima... Marcou! Abriu um buraco! Agora passa a lima lá! Não marca mais nada! Parece quiabo! Parece quiabo agora! Agora desliza e... Filha do boi! Seu telefone tem... Tem macro, não tem? Tem! Então você vê! Aqui, ó! Olha aqui! Dá pra ver? Opa! Dependendo do tamanho da macro sua... Dá pra ver! Rapaz do céu! Viu? Tem que conseguir ver a porcentagem de... A profundidade da cimentação! A profundidade da cimentação, mano! Ei, cara! Já me fudi muito fazendo parafuso cimentado! É mesmo? Vindo cross, cara! Parafuso de cross... De ordecedor quebra toda hora, né? Até que eu fiz um cimentado... Nunca mais quebrou! Acabou! Olha aí, rapaziada! Olha aí, rapaziada! Que alguém colocou aqui o câmbio no lugar... Nossa, mano! É bem miudinho, né? Que é o motor, né, mano? Tudo pequenininho! Tudo pequenininho! Olha aqui, ó! Deixa eu ligar o F6V aqui, que tá meio escuro aqui, ó! Câmbio zero, tá? Trocou o câmbio agora... É... Trocou tudo, Cauê! Foi só uma... Foi tudo, né? Trocou tudo! Foi tudo, rapaziada! O que quebrou... E o outro que... Que tá aqui! Então é bom deixar guardado, porque tem as engrenagens, né? Se uma hora dá um BEL nas engrenagens... Isso! Aí ele quer que agora deixa sem a... Sem a engrenagem de part... Sem o eixo de partilha! De partilha ou de pedal? É isso! Então ele vai usar só partida elétrica! E se der BEL, a gente só tranca! Eu falei pra ele, né, mano? Ele tem moço... Então beleza! E aquela engrenagem azul ali? Por causa da... É perto da... É a que tava mais próxima ali da... Do maçarim! Ah! Entendi! Então rapaziada do Vila Brequim... É... Eu fiz o balanceamento, tá? É... Esse trampo aqui vai tá no canal do Pedro! Então vocês vão aqui na descrição no canal do Pedro! É... Eu fiz o trampo do... Do balanceamento! Por quê? A gente colocou um pistão maior... A gente vai usar nesse motor aqui um pistão... Meia, quatro e meio! Dois minutos maior que o original! O original usa... É... Meia, dois! Dois! Esse aqui vai usar meia, quatro e meio! Então dois minutos e meio maior! Vamos usar o pistão Zayma, tá? Pistãozinho aí! Zayma! Que é o pistão que hoje a gente tá trabalhando bastante! E... Então... Esse pistão aqui é mais pesado! Eu tive que fazer o balanceamento! Deixar igual... Tava o original que vem da Tailândia! Tá rapaziada? Olha aqui! Então a biela do original! Do original! Só fiz o balanceamento do Vila Brequim aqui! O balanceamento estático, né? E tá pronto aqui então! Pra fechar a parte de baixo! Já, Cauê? Já vai fechar a parte de baixo! Já era? A junta aqui a gente tirou com bastante cuidado e tal! Então vamos usar a junta original! A junta que veio do motor! Já passei um pouquinho de bolinha bem de leve ali! Pra gente poder usar a mesma cola! Então beleza! Então fechou! Então que eu ia fechar a parte de baixo aqui! A gente já volta pra fazer uma pré-montagem da parte de cima! Pra vocês verem como vai ficar esse motor aqui! Aí rapaziada! Cauê acabou de fazer a pré-montagem aqui! Mano! E vocês viram que o bagulho... Esse motor aqui! É um motor gringo! Tailandês! E o Cauê tá montando... E se eu tá lá mesmo! Só faltou o chinelo, né Cauê? Só faltou o chinelo! Porque o motor é fora da bancada! É fora de... Não! É que o negócio é o seguinte! É que a gente tá numa produção louca aqui! Então o Neguinho tá ali! Lá tem uns 5 motor ali já pronto! Certo! Aqui já tem outro motor! Mano! O bagulho tá louco! Deixa eu ver com o Nego Bala! Ô Neguinho! O que você tá fazendo aí? Fiquei sabendo que você tá fazendo uma revisão no motor de corrida aí! Ah! No 70 Piratão! Tá fazendo uma revisão nele, Neguinho? Tô! Então vai ter corrida então! Sábado! Rapaz! Então o Nego Bala tá aqui fazendo a revisão no 70mm do Piratão! Enquanto isso... Hã? Deu bom aqui! Deu bom, Neguinho? Filé? Mandou suave? Tranquilo! Então é isso aí! E o Cauê tá aqui, mano! Como não tem suporte nessa bancada aqui! O Cauê tá montando aqui estilo tailandês mesmo! Então, rapaziada! Aqui é o pistão 64,5 da Zayma! Olha aqui como que ficou! E aí, Pedrão! Você gostou do bagulho? Gostou da hora, hein? Gostou da hora na altura? Aqui, o motor já tá quase pronto já! Cabeçote! Eu fiz ontem os dutos pro Pedrão aí! Fiz os dutos! Deixa eu mostrar os dutos que eu fiz aí pra galera! Olha aqui, rapaziada! Os dutos que eu fiz do cabeçote, ó! Top, mano! Olha aqui! Duto! Top! Fiz e jateei os dutos! Certo? Escape também! Eu dei uma jateada! Escape eu não mexi! Mexi um pouco só na admissão! Certo? Feira do boi! Tá usando o cabeçote e a bolha aqui original! Tudo a mesma coisa! Tranquilo! Só de curiosidade! Gostaria que vai aumentar um pouco mais a taxa desse motor, né? Vai, vai! Só de curiosidade aí, ó! Pra quem quer saber! 3025! Motor de uma... Zongshen! Zongshen! 3025 aqui! Aqui tem... Quanto mesmo aqui? 900 gramas? 900 gramas! Quer dizer! O motor é feito pra correr mesmo, mano! A campana da embrada também não é campana pesada! É leve, tá? Então, realmente... Mas não tem segredo! Os tailandeses fizeram um motor que é feito na fábrica pra correr, mano! Mas não tem segredo, não! O negócio não tem nada de... Top! Então, rapaziada! É isso aí! É... Motor já... A gente vai finalizar ele daqui a pouco! Vai colocar o cabeçote no lugar! O comando desse motor aqui tá aqui, ó! O comando a gente não mexeu! Tá? O comando já veio! Um comando preparado já veio de lá da Tailândia! A gente vai fazer futuramente um novo projeto nesse motor! Sim! Então, a gente não vai mexer muitas coisas agora! Só pra galera ter uma ideia! Que é o tanto de espaço que tem, ó! Então, vocês imaginam o tanto que dá pra abrir esse motor aqui, né, Cauê? E aí? Tem espaço, mano! Então, se você tá ligado, o próximo projeto vai ser um negócio insano! Eu tô preparando uma surpresinha pra ele! É mesmo? Então, Pedrão, curta esse motor aqui! Esse motorzinho de 206 cilindrada, né? Aham! De 190 pra 16, curte ele! Que o próximo projeto vai ser um negócio insano! Então, fica aí curtindo esse motor! Faz os vídeos! Grava top speed! Grava tudo esse motor aqui! Tudo, tudo! Beleza, rapaziada? Então... Vou rodar e aí quando precisar fazer, já pega e já mete em baixo! Então, rapaziada! Esse motor já tá praticamente pronto! Próximo vídeo já vai estar esse motor no quadro! No quadro e moto ligado! Certo? Moto ligado! Então, a gente vai ficando por aqui! É... Não tem muito mais o que eu mostrar aqui! Porque o Cauê agora só vai fechar o cabeçote aqui! Pôr as tampas aqui! E já vai jogar no quadro! Então, o próximo vídeo a gente já vai ligar aí! A... É uma Pop 100! Super 100! É uma Super 100 com o motor da Zunchen! É isso aí! Então, a gente vai ter os vídeos aí! Top speed! Se der! Se der pra fazer o top speed! Porque o motor não vai estar em fase de amaciamento ainda! Só pra galera aí! Montou bem justinho viu! Montou bem! Pra amaciar mesmo! Pra amaciar! Então é isso aí rapaziada! A gente vai ficando por aqui! Até o próximo vídeo! E tchau! Muito obrigado!